Aê, é o mago da 17 É o DJ Sassi, viu? Não confunde não DJ Sassi Eu sei que você quer muita pirocada Eu sei que você quer muita, muita pirocada Por isso brotou lá em casa, por isso brotou lá em casa Pra tomar piroca e depois tomar leitada Que parque 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 Que roca e depois toma leipada É o DJ Sassi, viu? Não confute não, DJ Sassi Solta aí, solta aí, solta aí, solta aí, solta aí, solta aí Não confute não, DJ Sassi